Eu acho muito legal o movimento gay Palmas pro movimento gay primeiro Todo mundo tem que servir a liberdade Que cresceu Cresceu tanto em força quanto na sigla, né? Porque primeiro era GLS, três letras Depois aumentou pra LGBTQ, cinco letras Depois LGBTQIA+, sete letras e um símbolo Embora eles são mais conhecidos pela sigla de cinco letras, né? V-I-A-D-O